Olá meus amigos, bom dia, tudo bem? Como você está? Mais uma vez aqui trazendo coisas maravilhosas, conhecimentos ocultos, né? Sobre a lei da atração, agora como manifestar dinheiro? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender coisas maravilhosas, mas para você aprender, gente, você precisa colocar em prática, nada que eu ensino aqui, se você só ouvir, 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 não colocar em prática, não funciona. Então tá, em primeiro lugar eu vou ler aqui a manifestação da riqueza no meu livro, um dos meus livros prediletos, que é O Segredo. Ai, Eliane, cada livro que eu leio eu falo que é o predileto, porque eu fico apaixonada pelos livros e eu realmente já consegui muito êxito nessas leituras minhas, né? Então lá, se você não tiver o livro O Segredo, gente, tenha, porque é o primeiro livro da lei da atração, é um livro básico que toda pessoa tem que ter o livro segredo, como é que você vai manifestar suas coisas se você não ler, né? E um livro pode sim mudar a tua vida. Tem gente que fala, ai, eu também, quando eu morava no interior, que eu lia pouco, né? Lia muito pouco, eu realmente, eu não acreditava que um livro fosse mudar a vida, mas hoje eu sei que um livro muda sim a vida. Olha o que que ele fala aqui, na página 111. Para atrair dinheiro, se concentre na prosperidade. É impossível atrair mais dinheiro para a sua vida quando você se concentra na falta dele. É útil soltar a imaginação e fingir que você já tem o dinheiro que quer. Olha só que forte isso. Brinque de ter prosperidade e você se sentirá melhor em relação ao dinheiro. Quando se sentir melhor com isso, você irá fluir. Quando você se sentir melhor com isso, mais irá fluir para a sua vida. O que é isso? Você tem que pensar no dinheiro que você deseja sim, né? Tem que pensar. De preferência, você anota, anota aquilo. Quando você tiver, digamos, um valor X, você vai falar, antes de você ter, você tem que se concentrar naquele valor e anotar o que que você vai fazer. Aqui a história do, da manifestação do dinheiro é você concentra no valor que você deseja. E você vai dizer, eu vou comprar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Um exemplo na minha vida é, eu tinha uma pequena loja de perfumes, esses perfumes aqui, uma pequena loja de perfume no alto, aqui em um dos prédios, aqui onde eu moro. E aí, essa loja, eu vendia muita réplica. Mas um dia eu sonhei em ter perfumes originais e vender perfumes originais. Só que como eu estava no alto da escada, era muito difícil as pessoas irem até lá, né? E aí, eu sonhei em ter uma loja embaixo. Uma loja embaixo. Só que a loja embaixo era muito alta. O valor do aluguel era altíssima. Mas, mesmo assim, eu fui até lá. Fui lá, conversei com o proprietário da loja, vi o valor, né? E me concentrei na possibilidade de eu mudar a minha lojinha, do alto da escada, lá, o térreo, né? E aí, até a pessoa que trabalhava comigo na época, falou assim, mas Eliane, ali o aluguel é muito alto. Eu falei, e você já está tendo dificuldade para pagar o aluguel aqui em cima, imagina embaixo. Aí eu falei, não, mas eu quero a loja embaixo. E o rapaz que trabalhava comigo sempre falava, Eliane, ali o aluguel é absurdo. Eu falei, não, mas eu quero ali embaixo. Gente, foi coisas assim, de meses eu consegui um valor X, né? Que eu consegui fazer a reforma na loja, colocar a loja do jeito que eu queria e ainda mudar, né? E pagar o aluguel certinho. Então, isso aí, tudo acontece na imaginação. Você tem que, olha, antes do dinheiro chegar na tua mão, você tem que pensar o que você vai fazer com ele, né? Anota, se sinta, sinta a emoção de ter aquele valor. Sinta a emoção de comprar aquilo que você deseja. Aquela história que dizem assim, ah, tem que gastar o valor. Tem. Você tem que, na tua mente, tem que gastar o valor. Todas as coisas que você deseja, você primeiro mentaliza ela. mentaliza e se sinta naquela situação. Olha, aqui no livro, a magia da Honda Bay, ela diz que tem duas palavras mágicas, né? Pra manifestação. Não só de dinheiro, mas de prosperidade, de tudo, de saúde, de tudo, né? são, são, na verdade, ela fala uma palavra no livro, a magia, que é o segredo, que é a chave pra você destravar tudo. Essa palavra, durante séculos, 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 eles andam estudando isso. Que é a palavra gratidão. Antes de ter, ai, gratidão pelos meus 100 mil reais, gratidão pelos meus 200 mil reais, na mente, é na mente, porque quando você manifesta na mente, você se imagina com aquele dinheiro, as coisas descem, né? As coisas descem. Se você pensa na falta, na escassez, só na reclamação de não ter, não ter, não ter, você vai ter sempre mais daquilo. Você tem que pensar como se tivesse aquele baloxir na mão, né? E um dos segredos meus é o seguinte, você tá com dívida, você vai, você liga pro cartão de crédito, né? Geralmente tem cartão de crédito. Negocie a dívida e rasga o cartão de crédito. É, no momento, você tá começando a cocriar. Esquece cartão de crédito. Você, ele quebra de preferência. Você tá negociando a dívida. Então, você vai começar a pagar o cartão de crédito. E ai, o valor que sobra, não é nem o valor que sobra. Você vai pagar, você tá pagando, digamos, você vai pagar 500 reais. Você tá devendo 3 mil, vai pagar parcela de 500. E você vai guardar todo mês, todo o dinheiro que entrar, você vai guardar os 10%. Mesmo devendo. Mas Eliane, é, mesmo devendo, uma vez eu falei isso pra uma pessoa muito amada minha, né? Um querido, um dos meus irmãos. E ele falou, mas como é que eu vou guardar? Né? Como é que eu vou guardar isso? Eu falei, mesmo devendo, você tem que guardar os 10%. Se você não conseguir guardar os 10%, você jamais vai conseguir manifestar um dinheiro, um valor legal na tua vida. Mesmo você, mesmo entrando pouco nas tuas mãos, você tem que guardar, sim, os 10%. E outra coisa, você tem que querer o valor X. Você tem que falar pro universo, universo, eu quero o valor tanto. E você vai escrever no seu caderno da gratidão, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai comprar um imóvel? Você vai comprar roupa? Você vai comprar joias? Você vai comprar o quê? O universo, ele é certo. Ele não trabalha com indeciso, com indecisão. Não. Você tem que ser certeiro naquilo que você quer. Agora, se você falar, eu quero dinheiro só pra pagar dívida. É muito complicado você estar focando em dívida. Então, você tem que imaginar você com alegria, felicidade, comprando as coisas que vai te dar felicidade. dar de exemplo uma casa, uma bolsa legal, sabe? Se sentir feliz, um carro bom, né? É isso que vai manifestar o dinheiro na tua vida, a prosperidade, a riqueza. Gente, o vídeo já tá longo. Eu me empolgo. Eu vou terminar, mas a gente vai voltar a falar sobre prosperidade, sobre manifestação de dinheiro. Outro segredo também é você ir na internet, você imprimir o cheque mágico. Dá pra você imprimir, vai até a internet, baixa o cheque mágico e preencha no valor que você deseja. E cole no local que você veja todos os dias. E aí, quando você acordar pela manhã, que você vê o cheque mágico ali, ou seja em cima, ou no guarda-roupa, algum lugar, você vê, você fala assim, gratidão, 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 por meus 2 milhões. Gratidão, 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 por aquele valor que você escreveu no cheque mágico. Então tá, meus amores, se você gostou, dá um ok, tá bom? Um beijo e até sempre. Não esqueça de guardar os 10%. Não esqueça de guardar os 10%. Não esqueça de guardar os 10%. São mágicos.